E o Comando Regional da Polícia Militar em Teóflotone realizou um encontro para discutir melhorias e prevenção de crimes na região nordeste de Minas. O evento contou com a presença de promotores de justiça para discutir sobre a violência doméstica e do comandante do BOPE para debater sobre o novo cangaço e outros temas. O segundo encontro de comunidades operacionais da Polícia Militar de 2022 foi realizado no auditório da PM no bairro São Jacinto, em Teóflotone. Combate ao novo cangaço, violência doméstica e implantação da Central Regional de Atendimento da Corporação foram os temas principais. Profissionais extremamente experientes de Belo Horizonte, da região de Valadares, da região de Uberlândia, que vêm trabalhar com todos os nossos 60 comandantes de frações da nossa região e os nossos oficiais, é algo que nós precisamos avançar na 15ª região. É um planejamento para o enfrentamento de domínio de cidades e novo cangaço, além da regionalização do Copom, que é uma necessidade e nós avançaremos em 2023, sem contar a questão da prevenção da violência doméstica, sobretudo feminicídios na nossa região. Ataques a instituições financeiras do Nordeste Mineiro preocupam o comando regional da PM. E a Polícia Militar vem trabalhando de forma muito firme a retomada dos nossos treinamentos. É uma grande vantagem competitiva da Polícia Militar melhorar e avançar ainda mais na redução criminal, não só na 15ª região, mas em todo o Estado. E para isso nós contamos com aprimoramento constante do nosso recurso humano. Teoflotone teve dois ataques a caixas eletrônicos em hipermercados nos últimos dois meses. Especialista nesse tipo de ocorrência, o capitão Glauber diz ser típico do criminoso mudar de comportamento toda vez que a PM age com rigor na prevenção. A partir do momento que a gente fecha a torneira de um lado, o infrator busca a outra. E é óbvio que, claro, nós trabalhamos junto também aos gerentes de bancos, a quem trabalha financeiro, propiciando, mostrando para ele como que ele pode resguardar melhor a sua segurança pessoal. O segundo encontro de comunidades operacionais reúne comandantes da Polícia Militar nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha. Além de discutir ações preventivas a crimes contra instituições financeiras, também se discute a melhoria no atendimento dos crimes de violência doméstica. Tenente-Coronel Paulo Henrique comanda o batalhão em Goiães, no Vale do Rio Doce. Ele apresentou experiências de sucesso em ocorrências de violência doméstica. A gente busca esse fortalecimento das redes, para que em briga de marido e mulher tem que denunciar, denuncia sim, se mete a colher, o Estado tem que meter a colher. E a gente tem que entrar dentro das casas das pessoas. Então a gente utiliza algumas estratégias, principalmente das redes sociais, principalmente de eventos, seminários, sempre buscando fortalecimento das redes como um todo, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Escolas, para que a gente possa conseguir saber o problema acontecendo lá na sua origem e a gente conseguir fazer a prevenção. Essas instalações são da Central Operacional da Polícia Militar, o COPOM. Através dela, a população faz solicitações via 190. Ela está sendo ampliada para atender ligações de 60 municípios. Tenente-Coronel Ricardo comanda unidades semelhantes em Belo Horizonte. Ele diz que o novo sistema vai dar conta de atender a população estimada em um milhão e meio de pessoas em tempo real a partir do próximo ano. Uma estratégia extremamente vencedora, uma estratégia que deu muito certo e que com certeza vai gerar ganhos para toda a região. Porque você tem uma centralização tanto dos 190 quanto da rede rádio. Então, o apoio pode chegar mais rápido, você tem toda uma gama de situações que favorece a melhor prestação de serviço à comunidade.